Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a Nada Perfeitinha. Vídeo de hoje, finalmente eu vou mostrar minhas comprinhas que eu fiz no mês de setembro, final de agosto, início de setembro. É isso. Gente, comprinhas muito mínimas, michuruquinhas, comprinhas de autocuidado, bem michuruquinhas. Gente, se vocês não gostam de comprar michuruquinhas, se vocês gostam de ver o povo gastando dinheiro, eu recomendo que vocês não assistam esse canal, porque aqui eu compro de acordo com a minha necessidade. E às vezes eu gasto muito, mas às vezes é com um item e dois itens. É a realidade da pessoa. Mas é isso, se vocês gostarem de mim e com a minha cara, é lógico, se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu comentário, porque é muito importante para me ajudar, para me ajudar a continuar gravando, assim, me motivar a gravar para vocês, certo? Então vamos mostrar a primeira coisa que eu comprei, gente. Comprei no supermercado, quando fui fazer compra, né? Lá o supermercado, assim, não é um supermercado grande de rede, então tem muita variedade e é o único que eu consigo ir saindo do trabalho, porque eu já vou ao mercado de lá, já pego a van correndo para vir para casa, por causa do meu cartão de alimentação, né? Só posso fazer compra aonde eu trabalho. Ai, graças a Deus por isso, né? Tem gente que nem isso tem. Gente, como eu falei para vocês, no vídeo de acabados, se vocês não viram, assistam o vídeo de acabados, assistam. Eu comprei esse óleo paixão, é o tentador ameixa rubi, gente, esse aqui é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Gosto muito dele. Mas lá também, gente, eu comprei esse creme facial da Nivea, porque o meu acolagem da Avon está acabando, na verdade, os dois, né? O dia e a noite estão acabando. Então, eu já comprei esse aqui, aproveitei a oportunidade, vencimento do 2026, né? E é bem grande, eu nem abri ainda, porque eu só vou abrir quando o acolagem acabar, porque já está bem no finalzinho mesmo. Provavelmente, no próximo vídeo de acabados, eu deva mostrar para vocês, tá? Usei muito os dois. O vidrinho menor rende, e uma é de outra noite. Esse aqui, gente, é o... Esse aqui se protege contra os raios UVB, o VA e o UVB. Então, assim, deve ser dia, né? Aí, gente, no mercado também comprei esse aqui. Para mim, a compra de mercado foi isso aqui, ó. Foi isso aqui. E comprei isso aqui, sendo que eu tinha ganhado, gente, esses dois pacotes de aulas aqui da... Na escola, porque tem lá na escola, tem na prefeitura, dá para as alunas, estagiárias, os professores. Esse aqui. É bom que esse daqui é suave. É justamente o que eu uso, né? O suave. Então, ok. E aí, o dinheirinho que eu gastei, gente. Gastei o dinheiro. Gastei o dinheiro, porque eu comprei duas coisinhas da Natura. Até tiro o saquinho aqui, ó. Foi R$150, alguma coisa. O lápis una foi R$41,90. E o serum foi R$114. Eu comprei esse serum aqui, lançamento. Acho que ele já não está mais R$114. Tá? E esse serum... Você comprou o serum e tem aquele hidratante ali. É, gente. É verdade. É verdade. É verdade. E esse serum aqui, ó. Da Natura Cromos. Depois eu vou ler com mais calma as propriedades dele. Porque eu tinha lido, né? Mas é que eu já tenho tanto tempo que eu encomendei. Que às vezes eu esqueço sempre. Por que que eu comprei mesmo? O que que me atraiu mesmo? Mas, com certeza, esse aqui eu acho que eu vou usar à noite, né? E se não me engano, acho que isso aqui tem que usar também para o protetor solar. Não me engano. Depois eu vou ler de novo. Tem a bula aqui, ó. Então, depois eu vou ler. Eu li a especificação na revista. Quando a menina chegou e falou, aqui, tia Daniela, uai, o que que é isso? Eu tô esquecendo. Mas acho que eu tenho duas encomendas com ela. Acho que foram dois batons que eu comprei e o Crisca, o Crisca que eu tava querendo. Depois disso, acho que é só coisas específicas. Gente, eu tô muito nessa... De comprar só coisas específicas. Por isso que eu não tenho gastado tanto. Ó. Comprei esse cajal aqui. Lápis HD. Esse lápis aqui eu já até usei. Só que aqui, ó. Eu vou mexendo. Deveria... Né? Deveria acontecer alguma coisa. Mas continua aqui. Ele é forte, gente. Ele é forte. Eu tenho que me policiar na hora de usar ele. Porque eu fiquei parecendo o Luiz. Só que o Luiz é bem delineado, né, gente? Pra quem não sabe, o Luiz é o meu gato. Eu vou deixar a foto aqui. Do charmoso do Luiz. Ele tem os olhos bem marcados. O meu fica bem estranho. Porque eu não sei usar isso ainda. Ai, ganhei duas amostrinhas, ó. Luna. E esse aqui é o cajaque masculino. Eu já tenho uma caneca cheia de amostras grátis. Se vocês quiserem... Me fala aqui se vocês querem ver. Porque eu esqueço que eu tenho essas amostras. Eu fico acumulando, acumulando, acumulando. Eu nem deveria comprar perfume, né? Porque o que eu tenho de amostra grátis de perfume ali... Não tá no gibi, né? Como diria... Então, gente... É... Eu já gravei a introdução desse vídeo. Eu havia já gravado o vídeo. Mas... Eu fiz mais umas comprinhas hoje. E chegaram mais umas encomendinhas da Natura pra mim. Então, ao invés de gravar um vídeo diferente... Eu vou inserir nesse vídeo que eu já gravei. Tá bom? Então, gente... Rapidinho aqui... É... Eu comprei esse Sessodini hoje. Né? O Sessodini foi, gente... O valor... De R$ 9,99. E, assim... Esse aqui é o branqueador. É... Eu já comprei creme dental aqui pra casa. Eu comprei Colgate. Eu não lembro se eu mostrei no vídeo de comprinhas. Eu acho que não. Eu esqueci. Mas... Eu compro esse aqui pra mim. O outro eu deixo para o meu esposo. É... Eu tenho mais, assim... Cuidado, né? Em relação a isso do que ele. Assim... Eu me preocupo mais... Em relação à qualidade da... Do creme dental. Eu gosto de Colgate Total 12. Pra ele a caixa vermelha está bem. Então, né? Cada um é cada um. Então, eu comprei esse aqui pra mim. Lá no mercado eu também comprei, gente... Esse hidratante. Flor de baunilha. Da Paixão. Ó. É... Eu estou sem hidratante, né? Eu estava. Gente, o cheirinho gostosinho. Eu estava sem hidratante. Eu acabei que eu nem fiz o tour nos produtinhos de skin care de cuidado. Na minha... É... Cômoda, né? Mas... Eu falei no vídeo que eu estava sem hidratante. Então, acabei que eu consegui já comprar esse mês, né? No mesmo mercado, né? No supermercado que eu comprei o óleo. E o creme facial da Nivea. Eu comprei esse aqui. E comprei, gente... Esses dois aqui. É da Nivea também, que é esse hidratante desenvolvido para a beleza negra. Esse aqui é cinco óleos e mais vitaminas. Então, eu comprei dois porque dois dá 400, assim, lógico. Mas é porque eu achei pequenininho. E como eu tinha comprado esse aqui... Eu pensei, ah, vou comprar dois Niveas. Porque Nivea nunca decepciona, né? E faz muito tempo que eu não uso hidratante da Nivea. E esse aqui, gente, eu comprei pelo nome. Pelo cheirinho, assim. Eu senti rápido. Eu fiquei curiosa. E paixão também, gente. Sempre... Nunca decepcionou, né? Então, de mercadinho, gente, foi isso, tá? Do mercado. Eu comprei esse Natura Kronos. Esse aqui é um esfoliante, gente. Anticinais. Porque agora eu tô tudo na vibe anticinais, né? A pessoa tá na porta dos 40 e tudo é anticinal. Ele é assim, ó. E vocês viram que acompanharam o vídeo, né? Vão ver que eu já comprei outra coisinha também, né? Da Kronos, tá? Que chegou pra mim no mês passado. E quando eu cheguei a gravar o vídeo pra vocês, né? Eu já tinha até começado a usar. Esse aqui, gente, é um batom da Una. Olha como é que ele é bonito, gente. A embalagem. Ó. Que lindo. Faz muito tempo que eu não uso o batom da Natura. Ó, a Natura Una. E essa é a cor, gente. Uma espécie de quase nude. Ó. Cheirosinho, gente. Cheirosinho. Ele foi 43,90. E o esfoliante aqui foi 49, tá? E ainda estou com um papelzinho que a menina deixou aqui, ó. Ó. É... Eu ia pagar até o dia 30 do 9. O salário nem caiu na conta. Mas nós já estamos recebendo as... É... Já temos a dívida. E ela ainda me deixou, gente. Mais revistinhas pra ver aqui, ó. Mas eu... Eu... Encomendei um perfuminho com ela. Aquele crítico que eu disse pra vocês que eu estava querendo muito. Ainda tem isso pra... Ainda tem isso pra receber. Mas eu estou, aos poucos, repondo as minhas coisinhas. E depois eu não vou me concentrar tanto nesse tipo de coisa, não. Até mesmo porque, gente... Eu não sei. Cada um com seu cada um. Na bolsa que dê tanta coisinha. E não sei nem onde guardar, gente. Eu compro, uso, depois eu vou reponho. Acho que é assim que deve ser, né? Então é isso, gente. É isso. Gente, espero que vocês tenham gostado de fato do vídeo. E se vocês assistirem até o final... Gente, coloquem a hashtag... Daniele Olho de Gato. Eu vou entender que vocês ficaram até o final... E assistiram o meu conteúdo. Certo? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.